E olha, você já sabe, vem aí o Sergipão 2018. O campeonato começa no dia 13 de janeiro. A festa de lançamento oficial acontece na próxima quinta-feira. E no último Atalá Esporte do ano, o presidente Milton Dantas fez um balanço do que fez e o que pretende à frente da Federação Sergipana de Futebol. Uma avaliação altamente positiva. Nós tivemos um ano de conquistas, não foi aquilo ainda que nós pretendemos para o Futebol Sergipano, mas nós temos que entender que só estamos à frente da Federação há dois anos. Então, várias parcerias foram firmadas desde o início da nossa competição, onde a principal dela, posso apontar com certeza e com segurança, com a TV Atalá. Através da TV Atalá, nós abrimos portas em grandes empresas. A exemplo de Caixa Econômica, G Barbosa, Pênalti e outras que estão vindo, Shopping Parque Aracaju. Então, acho que nós temos o privilégio de termos o nosso campeonato transmitido ao vivo por um canal de televisão local. Nós tivemos, graças a Deus, a confiança de toda a diretoria do Sistema Atalá de Comunicação, através do seu presidente Augusto Franco Neto. E isso fez com que a Federação se fortalecesse através dos seus parceiros e pudesse criar um mecanismo de ajudar os clubes durante os campeonatos e de promover também as suas competições. A cada ano, dobra a nossa responsabilidade de podermos aprimorar em cada competição promovida pela Federação. Claro, nós temos alguns erros, mas temos mais acertos. E a cada ano que passa, nós procuramos corrigir os nossos erros para que não venha a ocorrer no ano seguinte. Então, nós iremos completar 100 anos da primeira edição, da realização do primeiro campeonato. Isso já é um plus a mais, já é uma motivação a mais de podermos organizar a melhor competição de todos os anos. Sabemos que é difícil ser dirigente de clube profissional e especial aqui no nosso estado. Então, a Federação tem essa responsabilidade de poder auxiliar no que for possível em termos de captação. Claro, os patrocínios são da Federação, mas a Federação tem revertido todos esses recursos que tem conseguido para os clubes que disputam o certame. Não só os clubes da Série A1, como os clubes que disputam a Série A2 e os clubes amadores. Esse ano, nós promovemos sete competições e tivemos o orgulho e a satisfação de trazermos para o nosso estado a Copa do Nordeste Sub-20, a primeira competição interestadual oficial da Confederação Brasileira do Futebol realizada aqui no nosso estado. Isso é fruto do trabalho que nós estamos fazendo à frente da Federação. Próximo dia 4, nós estaremos fazendo o lançamento em parceria com a TV Atalaia do campeonato Série A1 2018 e a gente espera que tenhamos uma grande competição. Pela movimentação que nós estamos vendo, estamos acompanhando dos clubes nas contratações, acredito que nós teremos aí de 4 a 5, 6 equipes brigando diretamente em condição de igualdade de chegar ao título do campeonato de 2018. E o último Atalaia Esporte do ano acabou. Boas festas, divirta-se bastante, com muita moderação, é claro, e segunda-feira a gente volta ao vivo à 1h da tarde aqui na TV Atalaia. Feliz ano novo, um beijo, eu fui! E aí E aí E aí